Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Arroba, kona sisteme é? Arroba, kona sisteme é? Kona sisteme é? Tira, upan, torre. Arroba, kona sisteme é? Saktir, upan, torre. Arroba, kona sisteme é? O, rupant torre. Arroba, kona sisteme é? Arroba, kona sisteme é? Arroba, kona sisteme é? Arroba, kona sisteme é? Kona sisteme é? Saktir, upan, torre. Arroba, kona, torre. Arroba, kona,torre. O, rupant torre. Jalno, asaktir, op, yap, rabe, kona, korre. Entropi Bale Entropi Bale Entropi Ecti Vhouto Raishi Entropi Ecti Vhouto Raishi Entropi Ecti Vhouto Raishi E aí E aí ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é?